O grupo colhia assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular que prevê dez medidas que pretendem coibir com maior rigidez os casos de corrupção. Eles acreditam que com essa medida acabe a impunidade no Brasil. Corrupção nunca mais é o título do projeto, onde recolheremos um milhão e meio de assinaturas em todo o Brasil para levar ao Congresso para ser votado uma lei mais efetiva contra a corrupção, combatendo com ações mais concretas, principalmente no que tange a tornar um crime hediondo mais fácil para a resolução em todas as esferas judiciais. A colhida de assinaturas iniciou no último dia 27 e conta com o apoio do Ministério Público Federal. Dentre as propostas de alteração na legislação estão Agilizar as ações em casos de improbidade administrativa Instituir o teste de integridade antes de agentes políticos exercerem os cargos Criar maiores detalhes para o crime de enriquecimento ilícito e para a prática de Caixa 2 Aumentar as penas para crimes de corrupção Responsabilizar também os partidos nos casos de crimes praticados por políticos filiados Seu José foi um dos abordados e fez questão de assinar o manifesto Assinei sobre corrupção, né? Pode estar errado, uma ladruagem no mundo inteiro aí A saúde está ruim, né? Os aposentados pior ainda, né? Que vinha de melhorar, está diminuindo Tem que haver uma punição mais severa? Lógico, justamente Tem que haver uma menção